Fala sério, que festa é essa? Não tem nada pra beber, nada pra comer. Poxa. Ai, nossa. Se eu soubesse, tinha ido pra outro lugar. Essa é a pior festa que eu já vi. É, Drake, qual é dessa festa furada, cara? É, mal furada, cara. Aí, 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 aí. Essa festa não é uma furada. Um saco de batata? Não tem nada pra beber. Fala sério, eu tô com sede. É isso. Josh, eu mandei você passar a lata. Ah, tá legal. Já chega. Presta atenção, pessoal. O motivo dessa festa sem graça é que o Drake precisa de ajuda pra ligar pra rádio e poder ganhar ingressos pra um show. É isso aí. Tá vendo só, Drake? Se você for honesto com as pessoas, elas vão entender, não vão ficar com raiva. Mata, Drake! Você me ajudou, gente! Peraí, peraí, peraí. Se vocês me ajudarem a ligar pra rádio, eu prometo que depois podemos... Podemos... Podemos o quê? Podemos ver o Yermo comer inseto, né, Yermo? Se isso me deixar mais popular... Vamos lá, vamos lá. Fazer o quê? Trenha rápido, rápido. Ligue. 5K, foca. Tá, peraí. Deixa eu pegar o celular aqui. Alô, eu fui o número um. E eu o dois. Menos papo, mais descagem. Número seis. A minha bateria acabou. Número o oito. Eu fui o oitavo a ligar. E temos um vencedor. Cadê? Quem foi o nono? O que foi? Diga seu nome, Felizada. Megan Parker. Megan. O que aconteceu?